Comigo assim na palma da polícia! Tchau! Tchau! Um dia uma criança me parou Olhou-me nos meus olhos a sorrir Caneta e papel na sua mão Tarefa escolar para cumprir E perguntou-me de um sorriso O que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sobriria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que dormiria Muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sobriria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que dormiria Muito mais feliz Ouvindo o que eu falei Ouvindo o que eu falei E ela me olhou E disse que era lindo o que eu falei Pediu que eu repetisse Por favor Mas não falasse tudo de uma vez E perguntou de novo um sorriso O que é preciso para ser feliz? É que é preciso Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sobriria Sonhar como Jesus sobriria Sonhar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sobriria E ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus corria E ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz Eu não faço isso